Olá, pensando na sua segurança e comodidade, a COSERN orienta sobre a instalação do padrão de entrada de fornecimento de energia. Você sabe o que é padrão de entrada e como instalar corretamente? Nesse vídeo iremos esclarecer algumas das suas principais dúvidas e mostraremos como fazer o procedimento de instalação corretamente, baseado na legislação em vigor. Mas antes de começar as instruções, fique atento às dicas de segurança com a rede elétrica. Ao construir ou reformar seu imóvel, mantenha a distância da rede elétrica. Muito cuidado com a montagem de andames para serviços, manutenção ou instalação de calhas, manuseio de telhas e equipamentos metálicos, manobra com réguas metálicas e na instalação de antena. Fique atento e mantenha-se à distância da rede elétrica. E agora, vamos iniciar as instruções. Ao adquirir os materiais para a execução do seu padrão de entrada, contate a COSERN através do site na agência virtual ou na agência de atendimento do seu município, para obter orientações a respeito das condições de fornecimento de energia à sua unidade consumidora. Essas orientações irão ajudá-lo a tomar as primeiras providências em relação à verificação da posição da rede de distribuição em relação ao imóvel, a definir o tipo de fornecimento, monofasco ou trifasco, a carga instalada da unidade consumidora a ser ligada e localização e escolha do tipo de padrão. Lembre-se, para a COSERN fazer a ligação de energia, é preciso estar com o padrão de entrada totalmente de acordo com as normas que serão descritas nesse vídeo. O padrão de entrada é o conjunto de acessórios e componentes instalados na entrada do imóvel do consumidor, para receber a energia elétrica distribuída pela COSERN. Basicamente, o padrão de entrada é composto por disjuntores, sistema de aterramento, eletrodutos, poste e caixa de medição. O padrão indicado dependerá do tipo de ligação que pode ser monofasco ou trifasco e do local adequado para sua instalação, parede, muro ou ponta elétrica. Para saber o tipo de ligação, é necessário, antes, somar a potência dos equipamentos e verificar a tensão dos seus equipamentos. Caso sua carga instalada for igual ou inferior a 15.000 watts e seus equipamentos tiverem tensão de 220 volts, o tipo de ligação será monofásico. Se a carga for superior a 15.000 até 75.000 watts ou se na instalação existirem máquinas ou equipamentos com tensão de 380 volts, o tipo de ligação será trifásico. Seu atendimento será efetuado em baixa tensão quando a carga instalada tiver seu valor até 75.000 watts. Acima desse valor, você deverá agendar seu atendimento pelo telefone 3215-6400. Agora que você já sabe o que é o padrão de entrada, vamos ensinar como é feita sua instalação corretamente. Defina o local para a instalação do padrão de entrada. De acordo com a instalação da rede elétrica, deixando os condutores do ramal de entrada livres para a inspeção da COSER. Após a escolha do local mais adequado, o poste do eletroduto que fixará o ramal de ligação pode ser de concreto, PVC ou madeira de lei. E nos casos onde o eletroduto for externo, deve ser fixado com arame galvanizado ou fita de aço. O eletroduto de entrada, ou bengala, deve ser fixado abaixo ou acima do elemento de fixação pra quieto. E sua principal função é evitar a entrada de água da chuva. O próximo passo é a instalação da caixa de medição. Mas lembre-se, o eletroduto de entrada só deve entrar pela lateral ou por baixo da caixa de medição. E a distância máxima entre o eletroduto e a caixa deve ser de 1 metro. Em seguida, deve ser instalado o elemento guia no interior do eletroduto de entrada, que irá auxiliar a passagem do cabo de identificação. A caixa de medição é padronizada pela COSER, sendo monofásica ou polifásica. As alturas em relação ao solo são de 1,20 m para a caixa trifásica e de 1,40 m para a caixa monofásica, tendo uma tolerância de 20 cm para baixo e 10 cm para cima. Para proteger a rede da COSER e as instalações do consumidor sobre eventuais sobrecargas, deve ser instalado o dispositivo de proteção geral, o disjuntor. Muito importante, o disjuntor deve ser termomagnético, unipolar para consumidores monofásicos e tripolar para consumidores trifásicos. Os condutores fase são conectados ao disjuntor e o condutor neutro não pode ser seccionado. Este disjuntor deve ser instalado em uma caixa exclusiva e a caixa do disjuntor deve estar localizada a uma distância máxima de 1 m da caixa do medidor, facilitando a instalação e a operação do disjuntor. O último passo a ser realizado é a instalação do aterramento. O valor da resistência de aterramento deve estar de acordo com o esquema de aterramento utilizado. Deve satisfazer as condições de proteção e de funcionamento da instalação elétrica. O aterramento deve ser feito através do fio terra, que deve ser instalado dentro do eletroduto, passando pela caixa de inspeção e conectado à haste de aterramento pelo conector de aterramento. A haste de aterramento que será conectada ao fio terra deve ser de aço cobreado e suas dimensões mínimas de 16 mm por 1,5 m. A caixa de inspeção pode ser em alvenaria ou pré-fabricada, que se encontra no mercado com dimensões mínimas de 20 x 20 x 30 cm. O condutor do aterramento que irá ligar o fio terra à haste de aterramento deve ser em cobre nu ou isolado, conforme tabela de dimensionamento. Para realizar a conexão do condutor com a haste de aterramento, deve ser utilizado um conector que acompanha a haste. O ponto de conexão deve ser mantido livre e acessível para que os técnicos da Cozerne possam realizar a vistoria do padrão de entrada. Pronto! A instalação de seu padrão de entrada está concluída. Agora entre em contato com a Cozerne e solicite a vistoria e ligação de suas instalações.